olá pessoal tudo bem bem vindos a mais um curso a mais um vídeo do curso de orange canvas e hoje nós vamos ver uma idéia de correlação de outliers então vamos fazer uma breve pesquisa aqui outliers né estatística o que significa né vamos entrar aqui no site da aquarela.la e ele fala que os outliers são dados que se diferenciam drasticamente todos os outros em outras palavras um outlier é um valor que foge da normalidade e que pode e provavelmente irá causar anomalias os resultados obtidos por meio de algoritmos e sistemas de análise né ele fala que como identificar quais são os dados de outliers existem diversas formas você pode encontrar isso usando tabelas utilizando gráficos e é isso né por exemplo aqui ó ele dá ideia do que é um outlier nessa distribuição aqui dados de 0 a 100 esse pontinho aqui se torna um outlier né aqui por exemplo nessa relação aqui ó você vê aqui alguns fugitivos né um outlier aqui que foge do padrão né da normalidade da distribuição tá aqui ó por exemplo um outlier esse que por exemplo também é um outlier né ele foge aí um pouco da distribuição e aí ele fala né encontrar os outliers usando métodos estatísticos é encontrar a distribuição estatística que mais se aproxima a distribuição dos dados e utilizar métodos estatísticos para detectar os pontos discrepantes né e existem né alguns parâmetros que nós usamos também para fazer isso né por exemplo aqui a gente vai ver depois vamos ver que como é que a nossa estrutura né quando a gente quando a gente faz isso primeiro eu vou pegar aqui um pente deita a gente construir uma uma distribuição né num gráfico xy tá cadê aqui escolher por botão direito nem pente deita tá aqui no pente deita pra que ele serve isso né a great data by painting data points on a plane né então você pode criar dados pingando jogando pontinhos aqui no eixo x e y né nessa relação por exemplo aqui eu vou colocar entre o 0.1 0.2 eu vou colocar um um dadozinho aqui uma observação aqui mais um pouco do lado eu também vou colocar outro aqui aqui então você vai construindo aí a sua distribuição né então você vê que eu posso ir construindo várias aqui assim né com alguma forma de ele não é só clicando e ele vai destruindo em os pontinhos eu posso incluir você esse bruxo aqui que você aperta né clica com o botão a esquerdo e você vai arrastando e ele vai soltando os nossos pontos né no gráfico aqui por exemplo fazer o que eu tenho que demonstrar para vocês depois tiver construído né temos aqui a nossa correlação aqui ó pronto é que eu posso gíter né quando eu coloco ele vai é espalhando né os pontos é como se fosse um joguinho né mas ele vai é espalhando ó os meus pontos aqui no gráfico né agora que o magnete né eu vou atrair onde eu quero que eu esteja que esses pontos né muito interessante né cara que legal isso aqui é que ferramenta poderosa que é o hoje né eu posso fazer uma fazer essa paradinha aqui ó você vê que tudo agrupado aqui dentro né então clear posso por exemplo aqui ó brush né vamos fazer uma coisa que mais ou menos aquela selecionar né eu posso dar um select aqui ó nesses aqui posso trazer pra cá né também temos essas cinco né alternativas aí tá aí ele fala aqui que o nosso c1 né labels ou c1 pode dar um brush aqui ó com ele né c2 a gente pode vir aqui ó opa errei que vai ter mais ou menos aqui tá vendo é é isso né sem selection aí a gente vai aqui né não a gente vai pegar os nossos outliers tá e aí eu tenho dificuldade de localizar aqui dentro pessoal muita informaçãozinha vamos acabar por digitar mesmo aqui né então o paint data a gente vai ligar com outliers aqui o outliers ele é basicamente para detectar né ele é um um ferramentos de detecção que já não alias bom né então a gente pode vir aqui ó é o método né local ou tiver feito a covaliança né a gente pode definir aqui o nosso o nosso fração também e como é que a gente vai ver isso aí né usando aqui o nosso usando aqui o nosso scatterbot tá a gente vem aqui e scatterbot e aí ele fala naquilo que eu quero ver primeiro fala pô eu quero ver só o primeiramente os outliers né e aí tá aí tá aí tá aí tá aí o nosso relacionamento aqui ó de lá e ele vai mostrar nossos outliers aqui né então conforme que nós decidimos aqui no monte lá ele vai trazer aqui para nossa visualização tá então aqui por exemplo é que por exemplo um clássico é um 50 por cento aí tá e aí é você vê que que ele trouxe já outliers para nós vermos aqui conforme o que eu decidi aqui certo isolation forest tá vendo aqui ó pontos mais isolados que ele trouxe então isso aqui são alguns outliers que ele trouxe aqui conforme o que nós vamos decidindo aqui qual método nós usamos né e o parâmetro o grau de parâmetro que a gente vai usando tá então se você sentir alguma dificuldade vocês podem vir aqui clicar e ele vai falar um pouquinho mais sobre sobre essa é funções né pra pra ver mais ou menos o que ele até atribui aqui um exemplo pra ver né até mais ou menos o que você está procurando o que você pode analisar no seu modelo então outliers né a gente tem esse padrão aqui paint data scatterplot pode ser não só não precisa ser apenas é o paint data você também pode trazer como file né tem inúmeras possibilidades mas eu achei interessante trazer essa essa questãozinha aqui pra vocês tá é espero que vocês tenham gostado aí e até o próximo vídeo aí só valeu tchau 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 tchau